A FESTA NA ALDEIA A FESTA NA ALDEIA A FESTA NA ALDEIA A FESTA NA ALDEIA Vamos para a festa dançar, que a noite é uma criança, vamos todos balançar, vem aprender esta minha dança, não fiques envergonhada, vem e agarra-te a mim. Vamos ficar toda a noite, no bem bom dançando assim, dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho e a seguir dá mais um beijinho. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho, esta dança é um perigo. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho e a seguir dá mais um beijinho. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho e a seguir dá mais um beijinho. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho, esta dança é um perigo. Esta dança é um perigo.